O Festival Panda está quase aí a chegar e o Terras de Gaia foi saber tudo sobre este evento que vai acontecer pela primeira vez em Vila Nova de Gaia, no estádio municipal. Simplesmente porque está numa situação muito, muito favorável, não é? Apanhar aqui a zona do grande porto de acesso fácil e porque a autarquia nos deu um apoio e nos convidou a vir cá e o estádio reúne as condições necessárias. Portanto, no fundo, reunimos um conjunto de condições que favorecem fazer aqui o Festival Panda. Para agroçar o apetite da pequenada, já conhecemos algumas das cerca de 20 personagens que vão estar presentes, entre elas o Ruca, o Nodi, a Masha e o Urso, o Rei Juliano e não podia faltar o Panda. As quatro sessões, que acontecerão na manhã e tarde do dia 30 de junho e 1 de julho, terão uma lotação de cerca de 7.500 crianças, mas a animação essa promete ser para todos. O nosso objetivo é as pessoas virem confortáveis, tragam a sua garrafinha de água, que podem trazer à vontade, não se esqueçam do protetor solar, não se esqueçam de trazer o seu chapéu para o sol, portanto, tragam a sua toalha para sentar no chão se quiserem estar em confortávelmente. É para estarem um dia em família descontraído, acima de tudo, e aproveitarem que, claro, quer dizer, é uma oportunidade de estar com os seus principais personagens do canal Panda. E isso é, no fundo, a base e o cerne disto tudo. Esta é uma forma das personagens saírem da TV e conhecerem aqueles que diariamente os veem no quadradinho mágico. Para nós é a oportunidade de estar próximos das nossas crianças e de sentir ao vivo, ver ao vivo, o que os personagens que colocamos no canal Panda criam as sensações que eles criam nos nossos espectadores. Para além de que, para eles, é muito importante sentir essa proximidade com os seus ídolos. No final, ainda conseguimos entrevistar o Panda, que deixou a promessa de muita diversão e o convite no ar. Panda, vais estar cá para conhecer os meninos de Gaia? E como é que vai ser o festival? Então, faz aí um convite! E como é que vai ser o festival?